Já tá nadando, já não tá mais nem andando Muita água aqui Nunca chega Caralho, tem de saco ali, será que é garipo? Por onde a gente passa? Por onde a gente passa aqui? Será que é gente morta ali? Pera aí Vai, é por do lado Caralho Ficou lá no bosque Olha aí, sonhaço Cachorro Olha, ele tá vindo É por aqui mesmo, é disso Olha, olha como é que ele vem Ele vem tirando o teu peito Olha, quero o bicho mordendo Olha o bichinho Todo mordado O diabo é isso aqui, olha isso aqui Será? Eu não sei É não Tem como você ir, não Eles fizeram isso daí, ó Pra segurar a água Porque a água tava voltando pra lá, tá vendo? A água tem que ir pra lá, ó Ela tava voltando pra cá Por isso que fizeram esse negócio aí Lava o pé aqui Bora, doc Tem um pé humano aqui ainda, pode ir Escutou o barulho lá no mato? Pode ser qualquer bicho Olha aqui, amor Caraca, é bonito aqui, ó Cachoeira do funil Sabia que eles abriram isso daqui Com um explosivo Dinamite, sabe? Ele só foi aberto isso aqui, ó Aí, rapaziada, chegando na Cachoeira do funil Vou filmar com meu celular agora, tá vendo? Filma aí, então, câmera Eu filmar com o celular Hey, guys Hey, guys Estamos na Cachoeira do funil Vamos Cachoeira do funil Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Amor, eu acho que ela desligou, você viu? Não, ela tá ligada Eu acho que tava tudo escuro Ela pagou sua pele Não, ela tá ligada Não, ela tá ligada Não, ela tá ligada Não, ela tá ligada A CIDADE NO BRASIL Cuidado O cachorro me molhou Cuidado Racaquinho Cansou de ficar atrás de mim Cansou de ficar atrás de mim Caramba Estou me molhando Cansou de ficar atrás de mim Caramba Está me molhando Era aqui mesmo que eu tava procurando Chegadão aí, chegamos Vai não, ele só vai quando a gente for Ele é guia aí, ele é um saco, é um quilo de ração Ele traz a gente aqui Vem cá Você não confia não Olha o guia aí, o guia da cachoeira do funil Guia já é um quilo de ração, ele cobra aí Pra trazer vocês aqui, esses caras aí Não confia não Só eles fizeram mal pra ele Não é porque ele vê muita coisa, né Vem cá, menino, menino, menino Ai, que escadão, né Pra lá não tem mais nada não, é só aqui a cachoeira O funil é só isso aí Ali dá pra tomar banho Um negocinho aí Dá pra se molhar Vou filmar pra tirar foto aqui mesmo O que? O que? O que? O que? O que?